Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer mesclagem de máscara, mesclagem de imagens, utilizando o VN. Então, roda a vinheta que vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Drix, sou produtor de material aqui do canal. E galera, o VN literalmente é uma das ferramentas mais completas quando se fala na estrutura mobile, né? Logicamente que ele traz muitos recursos interessantes, mas ainda tem alguns periféricos ainda que deixa a desejar. Mas é que eu não estou falando de coisas ruins, eu vim falar um método de como você fazer modo de mesclagem. Daniel, o que é modo de mesclagem? Não estou entendendo. O que é overlay? Overlay é uma camada que você coloca acima do seu vídeo. Por exemplo, se eu colocar uma camada acima aqui, você vai ver que vai aparecer algum efeito. Por exemplo, o texto aqui em cima é uma camada de overlay. E no celular, a gente sempre tende a ter uma necessidade de inserir algo ou utilizar um overlay de transição. No meu caso, eu vou utilizar esse overlay de transição aqui nessa aula para vocês verem como é que funciona esse tratamento, esse processo. Se vocês verem aqui na tela do meu celular, eu tenho dois vídeos, um vídeo ali e esse vídeo aqui. E eu quero fazer uma transição mais suave daqui para cá, sem necessidade de utilizar as transições nativas do OVN, que são transições não muito interessantes. Eu vou posicionar minha agulha bem aqui, antes, e vou clicar aqui nesse simbolozinho para inserir uma mídia. E vou inserir, por exemplo, esse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte, eu vou girar. Então, eu vou clicar em cortar e vou girar ele para vertical. E depois eu vou colocar a opção de preencher. Daniel, não deu. Vem aqui de novo, rotaciona e pronto. Agora basta você vir aqui com a pinça e diminuir. Só isso? Só? Mas olha só que ruim que fica, ó. É isso. Ele faz a transição, mas não acontece nada. E aí, onde que entra o nosso modo de mesclar? Se eu quiser selecionar o meu vídeo e arrastar aqui mais para o final, ó. Eu tenho a opção de chamada misturando. Misturando nada mais que esse mesclagem. Eu tenho vários, ó. Escurecer, quente, iluminar, superposição, sobreposição, luz suave. Nesse caso aqui, a gente quer excluir o quê? A gente quer excluir os pretos. Então, a gente tem que utilizar o recurso de tela. Onde que ele vai apagar os pretos e deixar apenas as altas. As luzes. Então, clica OK. Olha só. É isso. Viu como é que ficou? Olha lá que legal, ó. Ele fez uma transição bem suave e bem tranquila. Lembrando que... Isso daqui não é um recurso... Ah, você tem que fazer assim, assim, assado. Você pode fazer de qualquer jeito. Daniel, e onde é que eu encontro esses... 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 Esses overlay? YouTube, galera. YouTube tem alguns sites específicos que você pode pesquisar. Só coloca overlay, vídeo. Pronto. Você já consegue encontrar vários. Tem alguns com fundo verde. Tem alguns com fundo preto. Fundo branco. E fica a sua escolha. Eu tenho certeza que você já usou em algumas edições utilizando outros aplicativos. Mas o método que eu utilizei, ele serve tanto para o Luma Fusion, para o CapCut, para o Alight Motion. Apesar que o CapCut eu estava procurando, eu não encontrei essa parada de misturar, de mesclagem. Apenas no CapCut, no Luma Fusion, no Alight Motion e no KineMaster. Então, fica aí a escolha de vocês utilizarem e utilizarem isso com sabedoria, lembrando. Com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Um grande abraço e até a próxima.